Música 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 Aí ó, já começamos aqui o vlog, estamos aqui na frente do hotel, meu amigo, hoje tem Palmeiras e Santos Clássico, primeiro clássico do ano partiu a Linha Spark fazer aquele pré-jogo com a torcida, mostrar pra vocês tudo completo que é só no Sport da Sorte irmão. É isso aí aproveita, se inscreve aí no canal né, do Sport da Sorte, que a gente tá aqui sempre fazendo esse conteúdo massa pra vocês né, isso aqui tudo aqui que a gente faz é pra vocês então se inscreve, comenta aí também sobre o que você achou do vlog tá certo, e acompanha que esse vlog vai ser sinistro. Irmão, tem noção que nenhuma outra casa de entretenimento faz isso que a gente faz? Não né, porque a gente é muito mais que Beto, então meu amigo, é só aqui que vocês vão ver isso né, Palmeiras aí, Sport da Sorte. Que dupla! É aquilo né, um certo filósofo disse gigante, só anda com gigante chegamos aqui nas imediações do Allianz olha como já tá cheio pra caramba hein gente é clássico né irmão, clássico a torcida chega junto Estamos entrando aqui agora no Allianz, a turma tá chegando em peso, já tá ficando aquele climinha de clássico paulista Palmeiras e Santos, meu amigo hoje vai ser loucura, tô falando a tu que hoje vai ter muito gol meu filho. Hoje quiser ir pro Palmeiras né? Claro, vamos 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 Por dentro do Allianz Parque Estamos tentando agora achar onde vai ser o nosso assento né? É livre o assento aqui no Allianz? Vamos subindo aqui, vamos testar, vamos testar né? Agora a academia de goleiros do mundo em campo Garoto Matos O nosso paredão também Marcelo Lomba Ele Camisa 21 O Everton O Agora a entrada aqui do time do Palmeiras e do Santos o clássico da saudade Meu amigo, o clássico promete hoje O clássico corre assim Nesse clima Aqui é um pouco diferente Aqui no Allianz é um pouco diferente o hino Mostra aí Rafa como é o hino Aqui no estádio do Palmeiras Não, esse é o Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras E tem versão esporta só também Como é Marcelo? Muito, muito Tão forte E McGuire Tem um monte de paredes Ele é um monte de paredes Eu culpei Não tem um monte de paredes Tem um monte de paredes A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?